Essa beat quer tão meio Me escutar no fone Eu quero usar minha vilone O número do telefone Cê sabe que eu sou gelado, baby Só corro atrás do cifrão Eu quero minha conta cheia Minha garagem lotada e meu som com melhão Não deixe esse brilho te cegar Continuo correndo atrás do seu sonho Melhor se ninguém te notar Eu tô vivendo um dia de cada vez Tipo escrevendo mais histórias pra contar Eu deixo os engenheiros falar Se eles falam de mim, senão que nós tá bem Eu cego todos eles com o brilho da minha tia Eu faço essa lei Você é seu garota, pede sempre pra eu voltar Eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia